Essa canção é para aqueles que gostam daquele acrochego Aquele cheiro no cagote é mais ou menos assim Quando você sente frio e não tem um cobertor E não tem alguém pra chamar de amor Quando você precisa de um agasalho e ninguém te vê A noite cai o ovário Quando você não enxerga nem a escuridão Alguém se aproxima e te dá a mão Uma nova vida hoje bate a sua porta O sol está brilhando na sua horta Uma nova estrela no céu apareceu Um novo dia já amanheceu Cada dia esse elo está completo Eu já me convenci, ainda é minha predileta Quando você não enxerga nem a escuridão Alguém se aproxima e te dá a mão Uma nova vida hoje bate a sua porta O sol está brilhando na sua horta Uma nova estrela no céu apareceu Um novo dia já amanheceu Cada dia esse elo está completo Eu já me convenci, ainda é minha predileta Quando você sente frio E não tem um cobertor E não tem alguém pra chamar de amor Quando você precisa de um agasalho e ninguém te vê A noite cai, 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 o ovário